No hospício Vamos tomar ajeição Tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar Parte 2 Bebendo o hospício, tomando o remédio da boca Vamos tomar a colada de remédio Vamos Tem que tomar A parte 3, dando ajeição no bumbum Então galerinha, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você quer mais um vídeo A segunda parte do bebê do hospício É só deixar muito like Se inscrever muito no canal E ativar o sininho Ativar o sininho de notificação E tchau, beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau